Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o T.S. da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Mano, foi bem retinho, papo reto, feio Meio retinho no meio Flashbomb! Música Caralho, moleque atalho Usando macro aí, cara Minha vó, faça Smoking crash bomb! Música 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 Caralho, não tô vendo nada Agora eu tô Música 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 É uma partida chata. Olha a minha cópia. Foi fundo A, cara. Fundo A. Fundo A. Bomba A. Flashball. Bomba A. Smoking Grenade. Não é isso, cara. Não era mais, cara. Mas, pelo amor de Deus. Não era mais, cara. Fire in the hole. Flashbomb. Fire in the hole. O que é tão bem sucedida? A vitória é nossa. Flashbomb. Fire in the hole. Smoking Grenade. Flashbomb. Flashbomb. Fire in the hole. Minha base, minha vida. Porra, tá falha, cara. Flashbomb. Tomei break. Fire in the hole. É isso, cara. Os dois dentro da base, ó. Vai tá os dois dentro da base. Missão bem sucedida. A vitória é nossa. Marau, cara. O que esses caras tão jogando, velho? Conta aqui. Esse é meu. Agora, de GR, esse cara vai querer esmunchar, cara. Nem duvido. Passa quando é que é a 2. O que é isso? Smoking Grenade. Ah, o que é que caiu, cara. O que é que é que é, cara? O que é que é que é, cara? Boa, mas não conecta. Ai, 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 que bonitinho. Ai, 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 que bonitinho. O que é que é que é? Onde? Conectar. Agora eles ruxam, cara. O que é que é? Agora eles ruxam, cara. O que é que é? A RRUXA. SICO tem grenade. Conecta, Conecta. Abrir os ruxa! Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não está conseguindo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.